Oi, queridinhos! Meu nome é Henrique Bogari, eu tenho esse canal aqui porque eu gostava de postar trechos de cenas de filmes, séries, minisséries, novelas brasileiras, mexicanas, e eu tava lendo alguns comentários nos vídeos das vilãs Soraya Montenegro, de Maria do Bairro, e da Paula Brat, de Usurpadora, e eu achei uma coisa, eu achei muito bom, porque eu percebi que tem uma certa rivalidade. Os fãs da Soraya defendem ela como a melhor vilã, e os fãs da Paula defendem ela como a melhor vilã. Aí eu decidi, da minha opinião aqui, qual das duas eu acho a melhor vilã, que no caso, eu acho as duas, cada um no seu estilo. Eu vou falar o que eu gosto da Soraya e o que eu gosto da Paula. Apesar de elas serem cria da mesma autora, e ter diversas semelhanças, entre elas o amor de Fernando Colunga, elas são bem diferentes. Eu vou começar a falar um pouco do porquê que eu gosto da Soraya, que é, resumindo, é a crueldade. Eu gosto da crueldade da Soraya Montenegro, eu acho ela, assim, mais vilãzona. Ela tem uma carga mais pesada. Quando eu era pequeno, eu tinha medo dela. Quando eu começava a tocar aquela musiquinha, eu já pensava, putz, alguém vai morrer. Então, eu cresci com isso. Eu vi as reprises e, realmente, ela é muito má. Ela é exageradamente má. E toda a história dela. Ela tem a primeira fase, ela tem um nível de maldade ali. Aí ela já provou que é assassina, que é capaz de matar. Surra a babá que criou com tanto carinho. E depois que descobre que ela é a mãe dela, ela é expulsa de casa, vai tentar matar o amante, forja a gravidez, cai de um prédio e não morre. Ela é meio Jason, né, das novelas. E, enfim, volta pior ainda. Mata o marido, é obrigada a ficar com a enteada, com a prespectora da enteada. Está enteada, começa a torturar as duas, começa a sua vingança. São umas maldades bem pesadas. Aí, depois, a babá dela volta, a mãe dela volta e ela mata a mãe para o filho da marido barra ir para a cadeia. E, enfim, vira aquele fuzoeiro. E, quando ela morre, inclusive, queimada, ela faz o quê? Que ela, no meio do fogo, ela xinga malditos, né, ela nunca se arrependeu. Ela foi direto, ela foi para o inferno de escada rolante. E, outra coisa, eu adorava quando ela surtava. Ela vivia surtando, ela resolvia tudo na base da ignorância e do grito mesmo e botava medo. Já a Paola Obrat é o contrário. Ela dificilmente gritava e surtava. E é o que eu gosto dela. Ela era debochada, a rainha do deboche. A Paola só queria se divertir com seus amantes. E, para isso, ela prejudicava qualquer um. Outra coisa que eu adorava na Paola é o seu excesso de amantes, né? Ela tinha muitos amantes, ela gostava da coisa. E adora aquelas cenas dos jantares, as tiradas dela. Inclusive, quando a Paola não estava na novela, a Soraya também ficou vários capítulos sem aparecer, as novelas ficam chatas, eu achava chato. Então, a graça eram as vilãs. As duas são memoráveis. A Paola, eu adorava... Tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena que a Leda chega até pálida para contar que o Iri deu um tiro no card de Daniel e ela faz o que? Ela ri. Ela ri com deboche e ainda pergunta se não quer que ela conte para a vovó piedade, para ver se ela não morre também. Então, ela é debochadíssima. A risada dela também é ícônica. A risada das duas, né? Parabéns para a dubladora também. E a musiquinha da Paola, sexy, tudo nela é perfeito também. A Paola é uma vilã mais cômica, mais carismática, apesar de eu rir muito a Soraya às vezes, mas eu acho que não era a intenção fazer a gente rir. E eu acho que as duas podem ser consideradas melhores vilãs. As duas são eternamente lembradas quando se fala de vilãs mexicanas, de novelas mexicanas, sempre vem as duas na cabeça. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Por que que você... Deixei no comentário. Por que que você gosta mais da Soraya? O que que você gosta mais dela que... E não gosta tanto da Paola, que falta na Paola, e vice-versa. O que que você gosta da Paola? Por que que você gosta mais da Paola? E que não gosta tanto da Soraya? E por que que você gosta das duas? Se você concorda comigo, ou o que que você discorda, deixa aí que eu adoro ler a opinião de outros noveleiros.